Salve, salve, galera! Seja bem-vindo a mais um episódio do Puxeta ESPN, episódio 41. É um prazer estar aqui com o Dimas. Dimas, tava meio zoadinho, essa gripe te pegou, né, Diminha? Tá melhor, meu irmão? Tá tudo bem, tá tudo bem. Boa! Chico, Joe, tamo junto, vambora! Fim de ano chegando, mas aqui assunto não falta, vocês estão ligados, então, cardápio na tela, por favor. Vamos falar hoje sobre, obviamente, né, tá chegando o quê? Mercado aí da bola, transferências, interesses. O São Paulo tá fazendo de tudo aí pra contar com o pacotão do Grêmio. Rafinha aí tá pra ser anunciado pelo São Paulo. Touglas Costa, que já foi assunto aqui. Alisson. Galera, vamos falar mais tarde aqui. O São Paulo tá acertando em trazer esse pacotão do Grêmio, ou isso é uma aposta arriscada, que pode ser um perigo à vista aí do tricolor paulista, que já não tem bons anos aí, né? E agora em 2022, Joe? Quero ver. Seguindo aqui... Quero ver, quero ver. Seguindo aqui, falaremos de Flamengo. Flamengo que ainda não tem treinador pra próxima temporada. Tá assistindo o Galo Ganha Tudo, Palmeiras ser campeão da Libertadores contra o próprio Rubro Negro. E a pergunta é a seguinte, o Mengão tá ficando pra trás no planejamento pra temporada 2022? Pra finalizar, vamos falar de Palmeiras e de Corinthians. Corinthians reforçado com Paulinho. O time tá ficando um forte, né? Convenhamos. E o Palmeiras multicampeão, com a Leila presidente, dinheiro entrando, reforços vão chegar. Quem promete mais pra próxima temporada? Quero saber a opinião de vocês e do fã de esportes que nos acompanha. Bora começar. Roda a vinheta! Francisco Gilberto, o assunto agora nesse São Paulo... É, lógico que você... É, por que começa com ele? Não entendi, hein? É estranho isso aí. O cara é querido pelo nosso Rio de São Paulo. E é por isso que eu quero saber a opinião do Chico. Irmão, Rafinha tá palavrado. Fontes minhas aí dizem que o Rafinha já fechou com São Paulo. Douglas Costa, Douglas Costa, que pra mim tá com o cheiro de novo Daniel Alves, mas tudo bem. E Alisson, São Paulo interessado em muitos nomes do Grêmio aí, vai ter uma parca saindo do Grêmio depois da queda pra Série B. E eu quero saber a sua opinião, sem mais delongas. Me conta aí, o que você tá achando do São Paulo nessa janela de transferências? Isso aí pode ser uma boa ou é uma cilada, Bino? Bom, vocês estão de testemunhas aqui. Semana passada eu falei que traria o Douglas Costa pro meu time, né? Agora, no caso do São Paulo aí é mais complexo. Exato! Não, dá de ir, né? Não, mas assim, mas vamos lá, vamos lá. O São Paulo tá tentando contratar jogador bom, nível acima da média. E o único lugar onde ele pode contratar esses caras por um preço barato, que é o que o clube pode pagar, hoje, é o Grêmio. É o Grêmio rebaixado. Porque o Grêmio quer se livrar desses caras. Então, assim, no fim das contas, talvez contratar um Rafinha esteja valendo mais a pena do que trazer um Ronald do Fortaleza. Sabe assim? Mas o Rafinha é uma boa. O Rafinha é uma boa. Ele dá um bairro com o lateral que tem no São Paulo. O São Paulo não tem lateral direito. É o único clube do Brasil que não tem lateral direito. Agora o Douglas Costa, amigo. Cara, assim, mas olhando o elenco do São Paulo, você fala assim, pô, precisa de um cara, né? Precisa de um jogador com nível técnico, uma referência técnica, né? Porque anterior eles mandaram embora. Era pra o Daniel Alves ter sido isso, não era? Deu certo? Ele era isso. Ele era isso. Mas não foi. Ele tem todo um pacote. Não, ele foi isso. E o Douglas Costa pode ter esse pacote também, irmão? Essa é a questão. Não, não, não. Extra Campos, o primeiro Grêmio, lesões. Ele fez... Não, não, não. Aí que tá. O Extra Campos no Grêmio não foi ruim. Ele não fala, né? Ele é um cara que chegou a acordos com a diretoria. Ele bosta nas redes sociais, né? E o que ele fez em campo também... Ele não vai botar o Tantã na cabeça. Também, também foi. Exatamente. O Joe tá comigo nessa. Ele não é um cara que fala muito. Agora, o que ele fez em campo lá... Ele pisou na torcida do Grêmio. Mas eu acho que o cara repetir isso... O Dimas falou bastante disso semana passada aqui. Eu não imagino ele repetindo isso. Eu acho que se ele repetir esse tipo de atitude, o cara daqui a dois anos vai ter uma Série B. Será que é isso que ele quer? Pra carreira dele? O meu ponto disso, Chico... Ô, Chico, você fala de referência técnica e eu concordo. Mas eu acho que o grande problema do São Paulo, que a torcida do São Paulo reclama nos últimos anos, é um grupo não vencedor, um grupo que se compromete pouco em algumas situações. Cara, vai trazer um cara que pisou no clube e que o revelou, que teoricamente ele teria um carinho. Eu acho um pouco arriscado. Esse é o meu ponto do Douglas Costa. O Rafinha entraria pra ontem. É uma posição difícil de contratar. Ele é um bom jogador de São Paulo. Não tem jogador lá. Gastou uma bala, 13 milhões, né? Com o Morejo Ela. Igor Vinicius não tem função de jogar pra São Paulo. Entraria pra ontem. Baita negócio. Jogar Douglas Costa... E o Alisson? E o Alisson? Eu tenho... Não é mais um? O Alisson não é mais um? Jogador pra ser reserva? É o que o São Paulo precisa? Não sei. Mas é uma função que o São Paulo paria, não. Muita opção, né? O Alisson não tem. O Alisson tem jogador de velocidade. O Alisson eu vejo muito mais assim como uma segunda opção caso o Douglas Costa não venha. Porque, de novo, o São Paulo não tem posição de fazer o Douglas Costa. O São Paulo tá atrás de outros nomes também. E acho que o Alisson... Então assim, se não vier o Douglas Costa, não tem pra Alisson. Mas eu queria saber o que o Joe acha, eu acho que o Douglas Costa é aquela coisa. A gente tá pegando... É até um pouco sacana da nossa parte, porque a gente tá pegando seis meses, cara, de um cara que entrou num clube, que teve quatro treinadores em um ano, e já meio que colocando ele no sexto, dos que não valem mais a pena apostar. Pô, quando ele chegou, a gente elogiou muito essa contratação. É ou não é, Dio? Eu acho que é muito cedo. Não pode ter mais nada pra dar. Mas não pode não enxergar o que aconteceu, né? Uma coisa que eu falo é... Eu não contrataria para o meu time o Douglas Costa justamente por essa questão de interesse, de envolvimento que ele fez com a torcida do Grêmio. O meu também não precisa. Seria bom, mas não precisa. Mas eu acho que é uma contratação boa pro São Paulo, e uma coisa que o Dimas falou, ele falou que é um risco. Se não fosse um risco contratar o Douglas Costa a essa altura do campeonato, o São Paulo não conseguiria contratar o Douglas Costa. Essa é a realidade. Porque não é um clube que tem dinheiro, não vai disputar Libertadores. Então o Douglas Costa, ele tem um nível técnico muito alto, e se o Rogério, né? O Rogério que tava pedindo o jogador, tá recebendo aí, pelo menos, promessas de jogador, né? Exato. Se o Rogério conseguir colocar um time coeso, o Douglas Costa vai conseguir jogar bem. Porque é o Brasil, cara. A gente sabe que o nível técnico médio no Brasil é fraco. E pro Douglas Costa, ele vai conseguir jogar bem, sim. Então eu acredito que é uma boa contratação se ele vier, né? Tem essa. Eu acho que vai acabar vindo pro São Paulo, sim. Tem outros clubes interessados também. E a única questão é que eu acho que a torcida do São Paulo, que já tá impaciente com as últimas temporadas, pode ter menos paciência ainda com o Douglas Costa, por esse retrospecto recente no Grêmio. Já chega com uma puga atrás da orelha, entendeu? Não é só isso, né? Lesões, né? Mas peraí. Lesões, entendeu? O cara não corra fio. Isso eu concordo. Isso eu concordo. Eu acho que lesões podem ser um peso, mas, gente... E o São Paulo já sofre muito com isso, né, Chico? Nessa última temporada, todo mundo se machucou. A torcida de São Paulo aguenta Pablo. A torcida de São Paulo aguenta Vitor Bueno. A torcida de São Paulo aguenta Igor Gomes. Igor Vinícius. Cara, sério mesmo. Aguentar uma partida... Se o Douglas Costa foi um problema, né? Do Douglas Costa, do Rafinha, cara. Tá bom demais, cara. Não, o Rafinha esquece. Todo mundo concorda aqui que o Rafinha é uma baita contratação, né? Não acerta um cruzamento lateral-direito. Tá falando assim? O São Paulo não tem um ponto de velocidade. Então, acho que assim... Repetindo. É a única opção que o São Paulo tem de se reforçar nessa janela. É o Grêmio. Não tem outro lugar, cara. Ou vai trazer jogador da Série B. Não tem. Ô, Chico... Eu, no fim, vou mudar um pouco de opinião. Não, eu entendo você e o Joe. Não, é verdade. Eu vou mudar um pouco. Porque o São Paulo tá numa situação há tanto tempo que ele precisa correr risco. Então, a questão da lesão, ela tem que ser levada muito a sério, né? O São Paulo pode quebrar a cara como foi o Everton, que foi pro Grêmio também, depois não jogou. Que é um cara que machucava no Flamengo, machucou no São Paulo, machucou no Grêmio e não jogou em nenhum dos três direito. Se essa questão conseguir ser equilibrada, o São Paulo realmente precisa arriscar. Precisa arriscar. E o Rogério pode tentar convencer, ganhar o cara, puxar pro clube, porque ele é muito bom. Ele é muito bom, o Douglas Costa, né? Então, nesse momento de São Paulo, eu mudei de opinião. Acho que vale a pena arriscar, se couber também dentro do orçamento. E só uma coisa que eu queria falar. O que que é pior, é apostar no Douglas Costa ou pagar, sei lá, quantos milhões de euros em Pablo e Vitor Bueno, cara? Isso que é risco, não. Isso que é risco. Foi 19 milhões o Pablo, né? 19 milhões de reais o Pablo. Cara, é o pior investimento que o São Paulo fez. Mas uma coisa que o Pablo é... Nosso diretor tá cornetando o Rafinha aqui, ô, Tio. Tá cornetando o Rafinha, cara. Mas tudo isso. Ele não é tudo isso, mas... Pelo amor de Deus, foi o cara com mais assistência e mais passos pra gols. Mesmo com o Grêmio nessa zica toda. Cara, é que a lateral do São Paulo é Série C também, né? A lateral direita do São Paulo parece ter uma maldição ali. Só o Daniel Alves que jogou bem por um mês, eu acho. Porque o Juanfran não jogou nada, o Buffarini não jogou nada, o Ararona não jogou nada, o Igor Vinicius não jogou nada. Tipo, se eu for listar todo mundo que não jogou nada na lateral direita do São Paulo, aí acabou. O Camop gosta do Ararona. Mas uma coisa que eu queria falar é, São Paulo tem que tomar cuidado. Muitos jogadores propensos a lesões no elenco. Luciano, Benítez... Benítez vazou. Agora o Douglas Costa. Benítez vazou? Benítez pediu as contas. Luciano, Éder, Douglas Costa, Silvière. Então, muitos jogadores que se machucam fácil aí. Tem que tomar cuidado. Exato, e foi algo que o São Paulo já sofreu nessa última temporada de 2021, né? O elenco toda hora no DM. E o Benítez vazou. Luciano, é um cara que sempre tá. O Benítez você cravou lindo. Eu já avisei. Eu acho que... O que eu acho é o seguinte também, a temporada passada, o discurso foi, Paulista, Copa do Mundo. Esse ano não vai ser assim. Eu acho que, e colou uma temporada na outra, aí o São Paulo já... Mas tem que ser o quê, cara? Se no começo não tá o Libertadores, tem que ganhar o Paulista. Aqui ganhar o Paulista, deixa pro Corinthians. Quem gosta de Paulista é o Corinthians. O Paulista é campeonato do Corinthians. Não pareceu isso na temporada passada. Esse ano é o seguinte, ó. É igual o Atlético Paranaense. Tem uma coisa que o Atlético Paranaense faz direito é isso, né? É base, o estadual, e prepara pro resto. E todo ano eles beliscam aí uma copinha, cara. É assim que tem que ser, entendeu? Aí você deixa o Douglas Costa fazendo uma pré-temporada decente. O Rafinha, o Luciano... Ficando fininho. E óbvio que assim, o Rogério reclama pra caramba de que é um time calado. Cara, o Rafinha é chato pra cacete, cara. Muito chato. Você imagina esse cara com o Luciano enchendo o saco de água. Já muda o time, cara. Já é outra energia, cara. É sério mesmo, já é outra energia. Só uma coisa que eu queria sua opinião também. O Rogério, há pouco tempo atrás, algumas semanas aí, deu a entender que sairia, né? Teve áudio vazada e aquelas histórias todas. Chegando um Douglas Costa, chegando um Rafinha, essas desculpas que o Rogério deu pra talvez sair, meio que começam a não fazer mais sentido, né? Porque o elenco melhora, cara. Se você olha pra lateral, você tem o Rafinha, você tem o Douglas Costa no elenco, tá buscando, sei lá, aquele Wesley que é... Joga o Nascão Vila. São Paulo tá tentando... Tá tentando se mexer na janela. Então daí, Rogério... Tem o centroavante, que é o cara... Rogério agora... No excuses. Não é não? É, agora... Melhora. Ele vai continuar reclamando, né? Ele adora reclamar. É um líder pessimista. Mas... Mas melhora a situação, né? Melhora a situação pra caramba. Outra coisa, o Paulista, o preparatório. O Rogério tem uma pressão aí da torcida de São Paulo. Que tá rolando desde... Ó, minha gatinha, se vocês ouvirem o miado... Ó, ouviram? Deu pra ouvir? Não. É, tem uma gatinha aqui. Mas enfim, o Rogério Senne já tem uma pressão extra. Por tudo que aconteceu, a torcida não... Ele não caiu nas graças novamente como mito e etc. Por causa do que falou no Flamengo. E eu acho que o Paulistão tem uma pressão, sim. São Paulo fazer um bom início de temporada. Se começar mal, sei não, cara. Escorto. Não sei não. Escorto. Não, não tô falando que é o certo. Mas... Você conhece o futebol brasileiro? Não, não, não. Você conhece a torcida? Você sabe como é? Eu acho que, ó... De qualquer ano, isso aconteceria. Depois do que aconteceu em 2021, Bic. Tive campeão paulista e fazer a pior temporada da história depois. Torcedor de São Paulo tá nem aí pro paulista, cara. Os dois de São Paulo vão investir na Sul-Americana. Mas é assim que tem que ser também. Se for assim, tá no joia. Vai ser assim, tá? O torcedor pode não estar nem aí. Mas a gente sabe que paulista derruba a técnica, tá ligado? É isso, Dimas. Então, acorda comigo, Dimas. Não, tudo bem. Uma coisa é a opinião. Eu concordo com o Chico, depois que aconteceu lá. Mas derruba a técnica. O paulista, ó... O paulista vale uma grana, vinho? Que vai ser muito mais cobrado pra ganhar o paulista. E não é o Rogério Semana. É uma louvada aqui. Pedrinho, ó... Já o placar na trela aí. Vambora. Evita. 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 Evita o paulista. Obviamente, vou começar com você, Chicão. Você apoia? Então, você aprova esse pacotão do Grêmio no São Paulo? Eu acho que é mais um pacote de reforços do que de problemas. Muito mais. E a única opção que o São Paulo tem de se reforçar com qualidade nesse momento é com a turma que caiu com o Grêmio. Faz parte. Faz o quê? Ô, Dimas, eu acho que vai acontecer pela primeira vez uma parada aqui no Pucheta histórico. Acho que duas pessoas vão mudar de opinião. Eu cheguei aqui e ia falar que o Douglas Costa pode ser um mico e etc. Mas eu acho que a contratação do Rafinha pesa muito para o lado positivo. Acho que é uma baita contratação. E o Douglas Costa pode render. Assim como o Alisson. Pode ser um cara útil. Acho que chega para ser reserva se vier o Alisson. Mas eu aprovo sim. O São Paulo precisa de uns caras mais cascudos. Vou aprovar então esse pacotão do Grêmio. Eu também. Mudei minha opinião durante o programa. O Chico e o Joe foram bem. E é isso mesmo que o Chico falou. O São Paulo precisa buscar talento em times em baixa que dá para pegar mais barato. E é o Grêmio agora. E o Douglas Costa vale o risco. Cara, eu vou ser até um pouquinho abrupto. A realidade é que o São Paulo era tão ruim na posição de ponta e lateral direito que qualquer um que vier está louco. Ah, risco. Pisou no clube. Pisou na história. Foi rebaixado. Templada ruim. Não importa. O São Paulo, qualquer um é reforço nessas posições. Então, para mim, está aprovado. Que risco. O Reinaldo, ele gosta. O Reinaldo. É, então. O King. O King. O King, o King. O King, o King. O King, o King. O King, o King. Começamos falando de São Paulo com o Chico. Agora vamos falar de Flamengo. Vou chamar o Jonatas aqui para falar. É até de vermelho hoje, tá? Tá coisa aí. E essa parada. Vamos lá, irmão. Seguinte. O Brunegos sem técnico desde a saída do Renato Gaúcho. Está procurando no mercado. Falam que vão tentar trazer um português. Falam que estão tentando, às vezes, contato com o Jorge Jesus. Nunca se sabe de nada. Enquanto isso, a Leila está lá buscando reforços. O Galo está trazendo jogadores que podem ser úteis para a próxima temporada. E é o seguinte. O Corinthians com o Paulinho, etc. Quero saber de você. O Flamengo está ficando para trás no projeto para 2022? No projeto da próxima temporada? Com toda certeza. Primeiro, a gente vê aí a geração em 85 dando uma caída. O Diego Alves está dando uma caída. O Felipe Luiz, o rendimento está caindo. O Diego também, a gente sabe que ele não é um jogador para ser titular ao longo de toda a temporada. A gente também sabe que o Andrés Pereira tem contrato até a metade do próximo ano. É um jogador caríssimo. Então, aí a gente já tem posições fundamentais. Posições fundamentais. Porque o Felipe Luiz, com todo o respeito ao Ramon, com todo o respeito ao René, não tem reserva de nível. Não tem. Ali no meio campo, tem o Alon, que jogou bem. Hã? Reinaldo, o King. O Reinaldo. Eu gosto do King, mas também não chega a ser tanto, né? É... No meio de campo, a gente tem o Arão jogando bem. Mas aí o Thiago Maia demonstrou que é um jogador comum. Pins da moto, zero à esquerda a temporada inteira. O João Gomes sumiu, porque o Renato escondeu o cara. E... Pô, o Kennedy... Meu Deus, o Kennedy escupiu. Nem chegou. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Eu vou fazer a progressão. Olha como tá acabando o ano do Rubro Negro. O cara tá falando do Grêmio. O cara tá parecendo o Faridio e Germano. Não, não, calma. Eu vou fazer a progressão. Vou fazer a progressão. O Flamengo tem cinco zagueiros. Três deles são Bruno Viana, Léo Pereira e Gustavo Henrique, que não tem clima no clube. Desculpa, não tem clima no clube. O quarto é o Rodrigo Caio, que nunca joga. E o outro é o Davi Luiz, que acabou de chegar. O que é isso? Pô, desculpa, cara. Meu Deus do céu. Sendo bem honesto, pô, não dá. Não dá. Na frente a situação tá ok. Não dá deriva. A situação tá ok. O Flamengo, o Flamengo, se não caísse, eu não caísse, eu não caísse, eu não caísse. O Fernando se vê, eu não caísse. Não, 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 não chega a ser tão, cara. Não chega a ser tão. O que que é isso? O Flamengo é jovem ainda, mas ainda não mostrou ter nível pra jogar no Flamengo. Mas, ok. Tem três jogadores de alto nível, mais o Arrascaeta, que é um monstro. Então, na frente eu acho que tá ok. Mas o time precisa se renovar, cara. Precisa se renovar. Não tem como. Ô, Diô, 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 vamos lá, vamos lá, Diô. Ô, Diô, vamos lá. Deu com esse desabafo, que eu não vou nem falar. O problema do Flamengo é o seguinte. Ele pode ficar pra trás porque a diretoria não tem a menor ideia de quem trazer pra treinador. Eles desconhecem. Isso é um fato. Eles desconhecem. Eles não sabem o que é isso. Aí, quantos lábios portugueses já foram ventilados, Chico? Não, não. Os caras irem até a Europa pra trazer um português, mas vão se encontrar com o Jorge Edu de qualquer jeito, é praticamente um atestado de óbito do outro cara que vier. O cara que tá vindo. Esquece. O cara não quer vir, meu. Esquece. Esquece, Jorge Jesus. Esquece. Fica parecendo que assim, meu Deus do céu, é o único nome que a gente acertou na história. Aquele ex que não aceita o fim do relacionamento, tá ligado? Ô, Diô, o Flamengo ganhou o Brasileiro com o Rogério Senna e o time dilacerado a temporada inteira. Ano passado, pegou o Atlético uma hora que todo mundo achava que o Atlético ia ganhar. Com o time, de novo, super desfalcado e ganhou com o Renato. Contra o Palmeiras, que tem o melhor treinador do Brasil, na minha opinião, levou pra prorrogação o jogo. Então, assim, pra você só... Mas é aquilo, Chico, nota 6. Tem um ponto. É só o treinador nota 6. É só isso que precisa, cara. Só isso. Tem um ponto. O time é bom. Isso é fato. O time é bom. A questão é, precisa de inovação em algumas posições e tem outras que são incógnitas. Como é a questão do meio campo. A outra questão é, o Flamengo ganhou um Brasileirão que ninguém queria ganhar. Ganhou um Brasileirão que ninguém queria ganhar. Não existe, não existe, não existe, não existe, não existe, não existe, não existe. Você ganhou 10 anos seguidos lá. Eu nunca vi, cara. O Flamengo foi campeão com a mesma população que fez esse ano, cara. Esse ano tinha um time competente que realmente deu o campeonato brasileiro, valorizou até o fim e ganhou. Imagina você analisar teu elenco e tipo, putz, o Diego pra ser um bom banco não serve. Andréas Pereira, Kemi. Não, eu não disse isso. E outra. Não, mas assim, você tá falando que o Diego é um jogador que não serve mais futuramente. Você falou isso? Não, eu falei que ele não é um jogador pra ser titular a temporada inteira. É isso que eu disse. Mas tudo bem, ele não é titular já. Tudo bem, irmão. Felipe Luiz, renovou, tá certo. Não se cogita o Pedro sair do Flamengo. Saca? O Flamengo ainda segura o Pedro, pô. É o melhor elenco que tem no futebol brasileiro, eu acho, até hoje. Foi uma falha. Os caras tem Davi Luiz na zaga, cara. E o Abel deu um banho no Renato na final, essa é a verdade. Os caras tem Davi Luiz, os caras tem a Rascaeta, Gabigol, Bruno Henrique. O Michael virou o jogador que a gente esperava que fosse um dia, né, quando voou lá e foi revelação. Cara, acertando pontos ali, o elenco é nota 10. A questão é o que o Chico falou, treinador, cara. É isso, cara. É, eu acho que o Flamengo tinha que renovar umas duas ou três peças do time titular. Mas é uma coisa muito pessoal e eu tô com o Chico nessa. O time é tão bom, mas tão bom. Você tem lá o rival com treinador nota 10, se o seu for nota 7, você vai ser competitivo. O time é muito bom, cara. O Arrascaeta, o Bruno Henrique, o Gabigol, o Andréas Pereira, o Davi Luiz, são todos muito bons. Todos muito bons. O próprio Guilharão fez uma baita temporada também. Tiago Maia, o Flamengo, tá cheio de bom jogador. O Flamengo com medo, Dimas. Todo mundo. Exato. O Michael... É isso, Guilharão jogou bem. Você tem o Diego no banco. O Andréas Pereira falhou, falhou, mas é um ótimo jogador. O futebol brasileiro é muito assim. Cara, a questão é... É só bizarro, só pra te passar... Todo mundo que eu... Pode te falar. Só pra te passar rapidinho. Eu acho meio bizarro você ir pra Europa e lá. O Flamengo vai conversar com o Jorge Jesus, Rui Patrício, Paulo Fonseca, Paulo Souza, Carlos Carvalho. Rui Patrício, que... Cara, na boa. Que tretou que jogou. Não faz o menor sentido. Rui Vitória. Cara, é assim, só existe um país... Só existe um país, apesar de serem bons textos, Portugal, só existe um país. E se você falar, você conversa com todas as opções de todos os estilos. Não faz o menor sentido. E sempre com o Jesus aqui, ó. Dependemos dele. Aí o que acontece, Dimas? Aí sabe o que acontece? Risco o Dome. E aí eu vou falar. Eu vou falar uma verdade sobre o Dome. Cara, ele errou bastante. Errou. Agora, desculpa, ele não teve o mínimo tempo pra trabalhar, sabe assim? O mínimo. O mínimo. Primeiro, o cara foi uma invenção, porque ele nunca tinha treinado ninguém. O mínimo que você espera... Ficou até devagar aqui, travando o meu negócio. O mínimo que você espera quando você aposta em alguém, é uma aposta ao cara. É dar um tempo. Sabe assim? É o mínimo, cara. É o mínimo. Você sabia que o cara era um novato no meio. E não deu. Não deu tempo nenhum. Eu acho que esse é o maior risco do Flamengo. Vai ficar pra trás. É errado o treinador. Eu acho que pode acontecer. Mas daí... Uma coisa eu falo. Aí a gente vai voltando o que falamos aqui toda semana, Joe. Desculpa. Não, não. Até na nossa reunião de volta a gente falou isso hoje de cedo. Ah, mas então quem vem, saca? Se não é o Jorge Jesus, tem que desencarnar o Jorge Jesus. Sim, sim, sim. Quem é o cara? O Galhardo não vai vir também. Quero sonho. Vai ficar. E aí? Quem vem, cara? Tem alguém no futebol brasileiro? Tem que buscar o gringo mesmo? Sabe? Isso que é o complicado. Uma coisa que eu falo é o seguinte... Eu falo com o Joe. O Joe, eu acho incrível assim. Como é que o Fortaleza encontra o Voivoda e o Flamengo não consegue? Não é possível. Não consigo entender. Ah, é que o Flamengo tentou apostar com o Domi, não deu certo. Tentou investir no Rogério, acabou ficando aquele clima estranho. E aí falou, não, vamos contratar um cara que já é consolidado, que é o Renato. E as coisas, o casamento terminou do jeito que terminou. Mas uma coisa eu falo. Todos os caras que vocês elogiaram no Flamengo, eu também elogiei. Eu também falei bem. O que eu falei é, algumas peças do Flamengo estão se tornando muito questionáveis. A geração 85, o físico está caindo, claramente. A gente viu nesse final de temporada que os caras não conseguiam. Simplesmente não conseguiam. O Hulk é da vencina também, viu? Precisa ter novos nomes ali no elenco para dar um refresco. Mas é uma outra peça, você concorda com a gente? É, não. Não estou falando que precisa contratar todo mundo. O cara ali precisa contratar o Isla, um zagueiro. Precisa, sei lá. Não, a lateral direita eu acho que está bem. O Isla pode não ser um gênio, mas o Mateuzinho ali é um jogador emergente. E eu acho que eles dois são um bom combo. E o Rodilindo ali como terceira opção está ótimo. Está melhor que a maioria dos times. O Flamengo precisa, sei lá, de dois zagueiros. De mais um meia segundo volante. Que isso? Dois zagueiros. Precisa de dois zagueiros. Não estou falando de dois zagueiros para ser titular. Não estou falando de dois zagueiros para ser titular. Eu acho que isso aí, infelizmente... Estou falando de dois zagueiros para o elenco. Isso aí está indo para o treinador, cara. O Heber jogou um monte de jogo pelo Atlético esse ano, cara. O cara está com quase 40 anos. É um sistema defensivo, né? É um sistema defensivo. Não é que não tem mais clima, né? É que você tem que olhar que o Flamengo está em todas as competições também, Chico. Se a gente já tem um zagueiro que se machuca, o Davi Luiz já chegou machucando também. Vai ficar só com três zagueiros por inteiro? Mas peraí, cara. O elenco do Flamengo... Aí eu acho que a torcida do Flamengo viaja um pouco. Mas nunca vai ser o Manchester City, amigo. Tem que parar com isso. É, mas é isso que parece, cara. Não precisa de dois zagueiros. Não precisa de dois volantes. Pô, olha só. Pensa num jogo que está empatado no intervalo, cara. Que time do Brasil tem Michael e Pedro no banco, cara? Nenhum. Não é possível que o Flamengo tenha defesa. O Chico, 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 o Chico. O problema do Flamengo nunca foi na frente. Nunca foi na frente. Tudo bem, mas não é possível que a defesa seja tão ruim. Eu estou falando que a preparação atrás, a gente não tem um lateral a nível para substituir o Felipe Luiz. O Ramon é um jogador que eu considero que é um jogador decente, mas é bem questionável em vários aspectos do jogo dele. O René também, ao longo de todo o tempo dele no Flamengo, é muito questionável. Vai trazer quem? Vai trazer quem? Entendeu, João? Vai trazer quem? O Arana não vai trazer. Não, não. Não tem, não tem quem trazer, cara. General Manager. Não tem. Não estou falando para trazer o outro Felipe Luiz. Estou falando, nossa, você pode dar uma resposta assim? Tipo, o Flamengo no final do ano, o elenco estava todo mundo machucado. Então precisa ter uma renovação, cara. Precisa ter. Não dá para ficar o tempo todo falando, ah, o Flamengo está uma cabeça de elenco à frente de todo mundo. Não está. O Galo nadou de braçada esse ano. Por quê? Porque o Galo tinha peças de reposição em todas as posições. Em todas. Mas eram peças que poderiam ser questionáveis. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O Reber no Flamengo. Só complementando. Só complementando. Imagina. O Palmeiras é um... Mariano. Você acha que o Mariano ia bem no Flamengo? O Mariano bola de prata. Mariano bola de prata. Mas assim, antes dessa temporada é um cara que era instável e agora sim conseguiu fazer uma baita temporada e merece elogios. Mas no Flamengo ia fritar em cinco minutos. Entendeu? Essa é a questão. É, eu tô... Vamos pro placar. Se não gastaram um parado, vamos pro placar. Foi bom, foi bom o papo, mas temos que continuar. Vamos começar com o Dimas que ele ficou meio quieto nessa linha. É, com o Dimas, com o Dimas. O Dimas pode começar. Cara, eu acho que o Flamengo não tá ficando pra trás pelo elenco que tem. Eu acho que se acertar um pouquinho do técnico, se eles forem um pouquinho competentes, entra em 2022, tão favorito como tava em 2020, como tava em 2019. Cara, eu acho que não. O Flamengo não pode parar no tempo. Assim como o Davi Luiz foi uma baita contratação pra renovar esse elenco, eu acho que o time precisa de peças pontuais. Não tô falando de pessoas pra chegar e ser titular. Tô falando que precisa de peças pontuais em algumas posições ali pra dar uma refrescada no elenco. Tem alguns zeros à esquerda que estão ali e não contribuem, cara. Não contribuem. Então precisa de novas peças. Ó, enquanto a torcida do Flamengo, não tô falando que é o caso do Joe, ficar achando que o Tino é um Manchester City, todo ano vai ser ruim. Vai ter um campeonato que ninguém quis ganhar. Pô, na boa, você imagina se o Flamengo trouxesse como reforço um cara da Major League Soccer e o artilheiro pelo Botafogo na Série B. Você imagina se os caras iam gostar. Vamos parar, gente. O problema do Flamengo é treinador. Acabou. O elenco é o melhor do Brasil. Se jogar 70% vai ganhar. O Abel Ferreira falava isso, cara. Sabe? Vai ganhar. Não, o Renato também falava isso, pô. É só trazer o treinador. É só trazer o treinador. Tem que acertar o treinador e dar tempo pro cara trabalhar. Eu vou muito na onda do Dimas, do Chico. O Flamengo não tá ficando pra trás. Pode ficar pra trás se não chegar logo no nome. Aí vê o técnico de defesa e justiça. Traz o Sampaoli. Não sei. Foca no nome. Deixa o cara trabalhar. Não faz como ocorreu com o Domi que chegou. Por mais que tenha ido mal, tenha ido bem. Não segurou a pressão. Não teve nem tempo. Então, acertando no nome... Pô, tamo no final de ano aí. Tem ainda a temporada inteira. Acertando no nome, não fica pra trás. Bom, pacote combo. Pucheta sempre tem Flamengo. Hoje não teve galo. Sempre tem galo aqui. Impressionante. Flamengo, Sampaoli. Agora, obviamente, Palmeiras e Corinthians. Os caras sempre nos comentários abaixo. Ficar chamando a gente de imprensa do eixo e etc. Mas não tem como. O Corinthians acabou de trazer o Paulinho. O time tá ficando muito reforçado. Desde que foi encontrado petróleo abaixo da arena da Neoquímica Arena. Então, nós temos Renato Augusto, Paulinho, Roger Guedes, William, Juliano. Todo mundo recém-chegado. E o Palmeiras aí nem se fala. Faz duas temporadas, tá brilhando. Bicampeão da América. A Leila acabou de ser eleita presidente. Falou que não vai poupar. Reforços. Quer trazer um monte de gente. Asegura que vai fazer de tudo pro Abel ficar. Turma, 2022, quem vocês acham que tá largando na frente? É o campeão Palmeiras ou é o emergente Corinthians do Silvinho? Até agora. Eu quero saber de você, Jhonny. Eu? Eu começo? Palmeiras. Óbvio. Não tem como. Você não pode desmerecer o time que é bicampeão. Como? Você tá maluco? E essa pergunta aqui do GC, eu quero saber a resposta. Faz frente? É, o faz frente eu acho que pode fazer frente. Mas o time a ser batido, como a gente sempre fala aqui, é o Palmeiras. Não tem como, cara. O time do Palmeiras é melhor, é melhor treinado. Tá mais tempo ambientado. Apesar de perder aí o William Bigode, que é um jogador importante de elenco, Felipe Mello. Vai sempre repor a altura. O Corinthians tá começando a voltar a ser um time bem competitivo agora. 2022 tem uma expectativa enorme em cima do Corinthians. Isso pode ser muito bom, que a galera vai junto. Como pode ser péssimo. Se começar mal e já começar a se questionar o seu vinho. Eu vou ser um pouco mais radical, viu? Eu vou ser um pouco mais radical. Na minha opinião, sinceramente, o Corinthians não é um time competitivo. Vocês me desculpem. O time que não ganha um jogo como visitante em um turma inteiro de campeonato, não é um time competitivo. Não é um time competitivo. Eu acho que muito disso é porque é um time frouxo. É um time que não faz falta, porque não tem jogador pra fazer isso. E agora com o Paulinho? Sei não. Bom, me parece cada vez mais um quadrado mágico de 2006. Muita qualidade e tal, mas como é que vai montar? Como é que vai montar esse time? É, não. A questão é que precisa de um 9. Se não vier um 9, lascou, Chico. Pra começar, desculpa. É que eu... Não, Turleia. Eu acho que o Corinthians contratou... Não, o Corinthians contratou bons jogadores. Eu só acho que o Corinthians vai numa direção que eu não curto tanto, tá? O William é muito acima da média. Técnica e fisicamente, tá? Eu vou colocar acima da média nos dois pontos. Se você virar a entrevista até da posse da Leila, Palmeiras bicampeão do Libertadores, ela disse, não espere que a gente contrate jogadores mais velhos. A gente vai contratar jogador jovem com potencial técnico e de venda. O Corinthians tá fazendo o contrário, né? Tirando o Roger Guedes, que é um cara que até recebeu proposta aí já pra sair. O Corinthians tem que segurar, porque senão perde um cara muito importante. Eu só acho que o futebol... A gente só vai pegar agora. E aguentar com o Paulinho, o Roger Guedes e o Juliano. E o Silvinho é assim, né? Mas, turma, vocês não acham também que é importante você for... O elenco do Corinthians era limitadíssimo. Tanto que a gente falava que poderia brigar pra não cair. Quando o Silvinho tava no comando dos reforços. A gente falava sobre isso. Talvez, Juliano, Paulinho, Renato Augusto, William, Roger Guedes não vão ser titulares todos os jogos, mas um vai pro DM. Você tem um cara ali. A questão é, você precisa de... Então, só pra finalizar, Chicão. Sem o 9, nosso atacante centroavante sumiu há pouco tempo. O João é uma incógnita pra próxima temporada e já não foi bem, mesmo sendo artilheiro da temporada ano passado, esse ano, né? Então, tenta trazer lá o peruano, como é que é? Não o Guerreiro, não o Guerreiro. O Lapadula, que botou o Guerreiro no banco na seleção peruana, que é um bom jogador, foi top 3 aí na Copa América. É um cara que pode render. Assim, o Corinthians sem o 9 não vai virar. Vocês não vão querer me botar o Paulinho de centroavante. Ó, ó, daqui a pouco a gente vai dar as contínuas aqui. Se o Corinthians se reforçou bem demais, sabe? Exagerou, né? Não, porque às vezes você se reforça muito num setor que talvez não... Assim, você nunca pode questionar. Questionar a contratação do Paulinho é maravilhoso, só que... O Paulinho... Não, não, não. Mas é que o Paulinho não é mais volante. Faz tempo que ele não é mais volante. Não, não. Faz tempo. Faz tempo. Cara, uma coisa que o Corinthians precisa... Exatamente. Então, assim, o Corinthians contratou um monte de meia, né? Sim. Com todo o elenco que o Corinthians tem, com todos os criadores de jogada, não precisa de nenhum gênio no ataque, não, cara. Não precisa de um centroavante que abra aí, que nem esse Lapadula. Pega um cara jovem ali, 25 anos, 26 anos, que tem intensidade... Nesse perfil aqui, eu falei, tipo, sem jogadores. É difícil achar, cara. Mas você vai pegar o Ademir? Pega um cara barato agora. O cara que vai ser o titular da Libertadores? Que isso? O Paulinho, que é isso? O Palmeiras ganhou Libertadores com Dudu e Rony no ataque. Por que o Corinthians não pode ser competitivo com o Willian e o Roger Guedes mais à frente? Exato. Ah, que bom. É, não, mas precisa de um jogador da Libertadores. Pega um cara mais jovem, mais barato. O Corinthians tem muitos criadores de jogada, cara. Muitos criadores. Quero até ouvir. Só precisa de uma cabeça de bagre ali pra empurrar, bota o gol. O Dima sobre o Palmeiras, assim, nessa janela aí, o que se espera? Porque saíram alguns jogadores, tudo bem que o Willian já não era mais titular, o Felipe Melo foi bem na temporada, mas saiu. O que se espera desse Palmeiras da Leila daqui pra frente? Vai ter o perfil de contratação? Fala aí. Cara, eu acho que eles estão fazendo certinho. A parte mais difícil é você pegar um time muito vencedor e ter a coragem de renovar. O Palmeiras mesmo já aprendeu essa lição. Em 2018, por exemplo, campeão brasileiro. Deu mais um, dois anos de contrato com o Jean. Não fazia mais sentido. Porque o Filipão gostava, é jogador de confiança, o cara vai lá, ganha 400, 500 pau. E você ficar travando o elenco o tempo inteiro. O Palmeiras fez um movimento pra mim certo com o Felipe Melo, fez certo com o Lampigode, tá fazendo certo com o Luiz Adriano, que é difícil, tem que achar um clube, uma negociação. Tá fazendo certo. Já disse que o Lucas Lima não faz parte dos planos e tá buscando contratações de jogadores jovens, com potencial técnico e pra futuro. E o Palmeiras já tem uma base boa. Não é que tá se desfazendo dos principais jogadores, pelo menos por enquanto não saíram. Tá lá o Veiga, o Dio, o Dio, o Rô, é difícil de trabalhar. Eu acho que tá indo no caminho certo. Aí é difícil, sabe por quê? Porque eu acabei de falar que o Flamengo precisa fazer isso e todos discordaram de mim. Acabei de falar isso. Eu literalmente falei isso. Diferente. Eu acho que é diferente. Eu acho que é diferente. O Palmeiras não tá mandando nenhum protagonista embora. Não tá mandando nenhum protagonista embora. Não, mas eu não falei pra mandar ninguém embora. Eu falei que precisa contratar jogador jovem pra ser peça de reposição. Foi isso que eu falei. Mas então, mas aí é o que o Dimas falou. É o erro. É você manter os caras e trazer mais e ficar um elenco super, sabe, que ninguém joga. Uma superlotação no elenco. O negócio é o que o Dimas falou, é ter a coragem de desligar pessoas, cara. Eu acho que é isso que falta pro Flamengo. Agora o Palmeiras, eu acho que a grande provação... Mas aí, então, você tá concordando com o Joe. Exato. Não, eu não tô... Não, eu não tô... O Joe falou que... O Joe falou que X não serve, Y não dá mais. Não, mas ele falou da geração lá, qual que é o óleo da geração do filme do filme do filme. É o bando de Lucas Lima que eu falei, Lucas Lima da vida, né, que eu falei. É, desculpa. Eu posso falar, eu posso usar esse argumento, porque no Palmeiras, o Lucas Lima, só por Deus. É um bando de Lucas Lima da vida que não tá agregando, que eu tô falando. Pô, precisa de umas peças em tais posições, porque esses jogadores são questionáveis. E aí, você vira assim e fala, não, não é assim e tudo mais. Os caras que ainda estão rendendo, o Palmeiras continuou mantendo. É só o Felipe Melo ali, que talvez, mas já caiu claramente fisicamente do que era quando ele chegou. Mas a base, como o Dimas falou, a base boa vai continuar. O Palmeiras acerta muito. A questão são os nomes jovens pra renovar o elenco. É isso que eu tô pedindo no Flamengo também. O Palmeiras tem mais tranquilidade agora pra trabalhar na próxima temporada, porque já vem numa temporada vitoriosa, mas tudo se esbarra. Eu acho que sim, tudo se esbarra na permanência do Abel. Se o Abel ficar, o ambiente é um. Sim. Né? É mesmo. Enquanto o Abel permanecer e puder trabalhar no Palmeiras com calma, é muito difícil fazer frente, cara. Muito difícil. Corinthians mesmo, falando do Flamengo, não tem técnico. Silvinho é questionadaço. Nem se sabe o quanto tempo o Silvinho dura ou se permanece ou não, sei lá. Então, o Abel ficando é outra parada. Eu ia perguntar pro Dimas é o seguinte. Ano de reformulação, a gente sabe. É mais difícil ser campeão. Isso é um fato. Sim. Você acha que... E a gente lembra lá no começo do ano passado, a corda Abel, organizada, enchendo o saco. E a gente sabe que a Leila tem essa ligação com a organizada. Mas, Chico... Eu queria saber como é que vai ser a relação com o Abel esse ano. Ele tá tranquilo. Mas eu acho que é uma reformulação pontual. Ele vai ser cobrado no Paulista. Como é que vai ser? Porque eu acho que é isso que vai ditar o futuro do Palmeiras mesmo. Porque fazer reformulação é legal. O Dimas, o Chico acha que o São Paulo não vai ser cobrado no Paulista, mas o Abel do Palmeiras vai. É isso. Basicamente é isso. É, no fundo depende da postura do Palmeiras. Como que o Palmeiras vai levar o Paulista? Vai levar a sério? Vai colocar a molecada? Se levar a sério, ele vai ser cobrado. A gente conhece o futebol brasileiro. É isso. O ano passado ele ganhou Libertadores e Copa do Brasil. Um mês depois, queriam matar o cara. E por que vai ser diferente esse ano? Não é a minha opinião. Não é a minha opinião. Mas é óbvio que isso vai acontecer. E eu acho assim, reformulação é mais difícil de ganhar título. Mas eu acho que é uma reformulação bem pontual. Porque se você pegar, o Everton vai continuar. A dupla de Zaga vai continuar. O lateral esquerdo vai ser o mesmo. Já saiu matéria de que o Palmeiras não vai trocar a lateral direita. Vai continuar com o Mike e o Marcos Rocha. Danilo, Scarpa, Veiga, Dudu, Rony. A base do time continua, né? Então é uma reformulação de você rejuvenescer algumas questões do elenco e dar mais opção para o Abel. Principalmente na função lá na frente de atacante. Que o Palmeiras acabou a temporada tendo que jogar com o Lula e o Rony. Porque Davidson, Luiz Adriano, bigode, todo mundo mal. E pelo jeito, Davidson sai e Luiz Adriano também, né? Pode acontecer isso. É, o Davidson tem contrato até o meio do ano. Até o meio do ano. Imagina. Mas a partir de certo momento ele já começa a poder assinar sem custo. Ô, Johnny. Ó, e uma coisa que o Dimas levantou e você vê como faz muito mais sentido o que o Palmeiras tem feito que o Corinthians. O Palmeiras está trazendo um cara que encaixaria perfeitamente no Corinthians. Quem? Que é o Navarro. Que é o Navarro. Concordo. Eu acho uma boa bosta. Fez uma boa Série B. O Corinthians não quer esse cara. Só quer nome. O Cavani é brincadeira, né, cara? Aí realmente é uma viagem. Não consigo entender, cara. Vou até mandar um abraço aqui pro nosso Flávio Ortega. Ele tweetou, quando começou essa história de Cavani no Corinthians, ele tweetou assim. É, realmente tem um zoom, zoom, zoom aqui nos bastidores. Desejos do Duílio como Lewandowski e Soares ficaram de fora. Cara, eu falei, mano, o Ortega está sendo irônico? Ou vocês estão de sacanagem, tá ligado? Cara, e... Vamos, vamos, vamos acordar da vida. Tem um ponto. Diga, Joe. O Corinthians não está montando um time rentável. O Corinthians está montando um time pra vencer agora, porque a gente sabe como é o modelo de negócio do futebol brasileiro, que é... Pega o jogador, faz ele se destacar e vende. O Corinthians não tem ninguém pra vender. Mas eu posso falar uma parada? Não, tem sim, cara. Aí eu discordo completamente de você. Você tem o João Vitor. Tem que passar uma baita moeda de droga que o João Vitor... Gabriel Pendeira, Duque Eiroz. Tem jogadores ali que estão começando a despontar que são bons jogadores. E eu acho também que o Corinthians não pode botar fé apenas na molecada, porque a torcida não tem paciente. O GP, o GP, o GP, o GP, o GP, o GP, o GP que renovou. Pós-renovação, assinou. É igual o filme do Hércules, foi junto assim, sabe? Se tem notícia aqui, foi a alma, foi junto com a caneta, cara. Vamos pra cá, turma. Vamos falar aqui o que a gente acha de quem vem mais forte pra próxima temporada. Eu vou começar. O Corinthians ainda não faz frente ao Palmeiras multicampeão. Seria hipócrita da minha parte dizer que sim, porque eu não sei nem quanto tempo o Silvinho pode render como treinador do Corinthians aí nessa próxima temporada. Se vai ficar, tinha que dar uma chance que se dane o Paulista. Não é igual o Chico fala, que o Corinthians tem obrigação. Aqui não é a Copa do Mundo Paulista. Então, eu acho que dá pra segurar o cara, mas fazer frente ao Palmeiras da Leila ainda não. Eu acho que não faz frente ainda, mas tem um ponto. Eu gostando ou não das contratações do Corinthians, o estilo de mercado do Corinthians, pra 2022 já não vai mais servir. O Palmeiras briga pelo título e o Corinthians por vaga na Libertadores. Essa realidade de 20, 21, que era clara, o torcedor não vai mais aceitar. É, o torcedor não vai mais aceitar, porque a diretoria tá gastando e fez uma promessa. O Roberto de Andrade deu a entrevista na semana passada dizendo Corinthians briga sim por todos os títulos no ano que vem. Então, a cobrança vai em cima disso. Não vai mais G4 no cérebro. Não subestime o Corinthians. É aquela. Eu ia construir esse ponto, mas já tava muito no final, né? Mas o Corinthians não tá montando o time pro futuro. O Corinthians tá montando o time pra 2022 mesmo. Porque em 2023 a pessoa já vai dar uma envelhecida, é todo mundo muito caro e tudo mais. Então, é um time pra esse próximo ano e pro outro. Então, tem que dar uma resposta. Mas não acho que faz frente, não. Coitado do professor Silvio, viu, cara? Um monte de abate aqui. A gente tem que falar coitado do professor Celso. Que vai surpreender. Não, não. Quero ver montar esse time aí, cara. Quero ver montar esse time de FIFA Ultimate Team aí, cara. Quero ver. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas eu acho que bate de frente, sim. Eu acho que bate de frente, todo somente. Então, ficou 3x1 aqui no nosso placar final desse puxeta. Em clima natalino. Desejo boas festas aos meus queridos. E ao fã de esporte que nos acompanhou nesse belo episódio. Foi bem da hora. Agradeço. Boas festas pra todos. Um Feliz Natal. Ano novo eu mando um ano novo aí. Um Feliz Ano Novo. Quem sabe na semana que vem a gente não brinca aí de novo. Puxeta é trabalho. Então, um beijo a todos. Obrigado. Se inscrevam no canal. Deixem o like. Feliz Natal a todos. Certo? Tamo junto. Deixem o like. 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 A CIDADE NO BRASIL